Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo vamos resolver um exercício de termodinâmica sobre propriedade de substância pura. A figura mostra um conjunto cilindro-pistão, onde inicialmente o conjunto contém 0,1 m³ de água a 5 MPa e 400ºC. Se o pistão está encostado no fundo do cilindro, onde a mola exerce uma força, que é necessária uma pressão de 200 kPa para movimentar o pistão. O sistema é resfriado até que a pressão atinge 1.200 kPa. Calcular a massa d'água contida no conjunto, também a temperatura e o volume específico no estado final. Mostrar o processo em um diagrama PV e admitir que o comportamento da mola é linear. Então, com os dados que nós temos aqui, o volume de água é de 0,1 m³, a pressão é de 5 MPa e a temperatura nesse estado é de 400ºC. Nós vamos entrar na tabela A21, para essa pressão de 5 MPa, nós vamos encontrar que a temperatura de saturação é de 263,94. Então, com isso, como nós temos uma temperatura de 400ºC, ela não está na condição de vapor saturado. Por quê? Ela está maior que a temperatura de saturação. Portanto, o caso aqui é um caso inicial de um vapor superaquecido. Agora nós vamos até a tabela de vapor superaquecido e nós vamos encontrar o volume específico para a água com essa pressão e essa temperatura. E na tabela A22, que seria a tabela, ou melhor, a tabela A23, que seria a tabela de vapor superaquecido, nós vamos encontrar aí, para essa pressão de 5 MPa, uma temperatura de 400ºC, nós vamos encontrar um volume específico de 0,05784 m³. Tendo esses valores, nós conseguimos encontrar o quê? Qual é a massa com esse volume, nós vamos pegar o volume inicial e dividir pelo volume que nós encontramos na tabela. Então, a massa vai ser de 0,1 dividido por 0,05784, que vai resultar em uma massa de 1,7289 kg. A partir daí, nós vamos ter que construir um diagrama PV para poder enxergar qual é o comportamento de acordo com o enunciado que foi dado. Pressão em função de volume. Nós vamos ter aqui a condição que ele estabeleceu, que é de vapor superaquecido. Então, nós vamos construir aqui a curva. Aqui, nessa pressão, é de 5 MPa, ou 500 kPa. Nós vamos encontrar aqui um valor... Vou fazer o diagrama melhor, porque aqui eu estou representando acima do ponto crítico, e isso não é verdade. Então, aqui eu vou fazer um diagrama desta forma, onde aqui eu tenho o ponto crítico. Nesse ponto crítico, acontece a mesma quantidade do volume de líquido ser igual ao volume de vapor. Então, aqui ele está abaixo do ponto crítico, como 5 MPa. Ele tem ali um volume que nós encontramos de 0,057,84 m³ por kg. E neste ponto aqui, passa uma isoterma, que é uma isoterma de 400 graus Celsius. Agora, nós temos que o fluido, ele foi resfriado até atingir 1.200 kPa. Então, ele atinge aqui 1.200 kPa. Nós vamos ter aqui uma isoterma passando por esse ponto, que é exatamente o que nós precisamos descobrir, qual é o valor que corresponde a essa temperatura. Porém, ele dá uma condição em que a mola, ela atua com o encostado aqui no cilindro pistão. Então, aqui nós podemos fazer o que? Nós podemos, como já foi estabelecido no enunciado, que a mola tem um comportamento linear, nós podemos construir aqui uma reta e colocar a temperatura de 200 graus aqui. E o comportamento aqui linear, nós vamos conseguir determinar qual é o coeficiente dessa reta aqui, a partir dessas informações que foram estabelecidas. Então, construindo aqui uma tabela, onde eu vou colocar o volume específico, vou colocar a pressão, eu tenho dois pontos que eu conheço, aqui eu estou colocando que o volume específico para 200 kPa é zero, ele vai partir desse ponto de deslocamento, e eu vou colocar a pressão aqui de 5.000 kPa como sendo 0,05784. Ah, mas aqui tem um volume, como é que você pode falar que o volume é zero? Eu estou falando do deslocamento. Então, eu estou pensando aqui como se fosse um deslocamento para eu poder construir essa reta. Então, no caso, o volume que eu estou usando aqui é o volume inicial em relação ao deslocamento da mola. Sendo uma reta, nós podemos escrever que P vai ser igual a um AX mais B. No primeiro ponto, que seria esse ponto aqui, nós temos uma pressão de 200, um X, no caso, zero, mais B. Então, daqui nós vamos concluir que B vale 200. No segundo ponto, nós temos que a pressão ali, no caso, é 5.000, A vezes 0,05784, mais B, que nós já encontramos aqui, que é 200. Então, vai ficar 0,05784, A, é igual a 5.000, passou 200 para lá, 4.800. Daí nós vamos encontrar um A correspondente a 83.000, 030.62. E daí nós temos a reta, que representa a pressão, que vai ser P igual a 83.000, 030.62, que multiplica aí o X mais 200. Então, nós temos aqui uma equação da pressão em função do volume. Então, para isso, agora, nós podemos substituir o valor dessa pressão aqui e vamos encontrar qual é o valor de X correspondente, que, no caso, aqui seria o volume. Então, fazendo a substituição de 1.200 kPa, nós vamos encontrar um volume aí, um valor de X correspondente a 0,01204375 m³ por kg. Então, esse aqui vai ser o valor correspondente ao volume. Deixa eu até colocar como volume para não confundir com o título. E, para esse ponto, nós vamos agora entrar na tabela de vapor saturado para essa pressão. Nós vamos ver aqui qual é a temperatura que nós temos, passando por aqui, que vai corresponder aqui, 0,0124375. E, também, a gente pode até calcular o título nessa situação. Então, lá para 1.200 kPa de pressão, nós vamos encontrar um valor de temperatura de 187.96, que seria a temperatura que está aqui. e nós podemos, também, pegar os valores correspondentes ao VL e o VV. Então, para 1.200 kPa, nós vamos determinar que VL é igual a 0,001138 e um VV, que é de 0,1633 m³ por kg. Como esse valor está dentro da faixa, 0,012 está dentro dessa faixa aqui, nós vamos concluir que o vapor é saturado mesmo. E a temperatura aí é de 187.96. E podemos, aqui, calcular o título. Não foi pedido, mas a gente vai calcular o título apenas como uma forma de complementar o exercício. Então, x vai ser o valor de V menos o valor de VL dividido pelo volume de vapor menos o valor de VL. x vai ser igual a 0,012.04375 menos o valor que nós temos aqui de VL, está nessa ponta aqui, é de 0,01138 sobre 0,1633 menos 0,01138. Daí nós vamos determinar um título igual a 0,00437 é o título para essa condição no estado em que o fluido foi resfriado. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de fazer inscrição no canal e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.